Boa, tá matando. Bora, 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 bora. Gol, 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 gol. 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 Oi, gente, apocalipse. Bem-vindos a mais um vídeo. E, galera, a temporada acabou. Eu não juntei tanto... Tantos pontos, né? Deu 429 só. É por causa que, às vezes, eu esquecia. Nos dias, eu esquecia de jogar. Mas eu consegui 350 pontos estelares. Eu vou ficar com 7.850. É muito, galera. Mais ou menos, né? Pra mim, até que é muito. Daqui a pouco, eu já consigo 8.000. 10.000, vai ser rapidinho. Então, eu vou resgatar aqui, galera. Que, dessa vez, nessa temporada do Saiu de Poder, Eu vou jogar com tudo, galera. Eu vou jogar muito. Todos os modos, provavelmente, eu vou jogar. Agora é futebrão, né? Deixa eu ver. Eu vou tentar, galera, ir com a Anitta. Com o Segundo Poder Estrela. E, galera, eu ia jogar na última partida que teve. Eu acho que foi roubo. Eu não vi. Mas, então, galera. Aí, talvez, eu conseguiria 400. 400, é, velho. Oxe, por que que não tá tudo aqui? Ah, não. Tá sim. É que eu não percebi. Talvez eu até conseguiria 400. Mas, aí, eu esqueci de jogar. Então, vamos aqui. Vamos tentar as três histórias. Eu acho que se for com tudo épico, eu... Ó, tem que ser 2x0 pra ser tudo épico. Que eu acho que dá 33, né? 33, cada um dá 99. Quer dizer, todos os 33 dá 99. Então, se eu ganhar todas e vitória é épica, eu consigo ficar junto com todo mundo. Ficar empatado com todo mundo no lado de Deus. Vamos, gente. Nossa, o Spike acha que é um jogo qualquer, né? Não, se você ganhar... Se você ficar em primeiro lugar, você ganha 50 mil pontos. Isso não é uma coisa qualquer. Ah, não, galera. Perder uma chance. Eu tinha que ter ido logo, eu acho. Mas tá tranquilo. Lá tá muito aberto. Aê, matamos. Vamos pro contra-ataque agora. Que bom que eles conseguiram atacar, né? Vai, faz o gol. Isso. Saímos na frente, galera. Se a gente fazer mais um. Sem deixar eles, o caminho... Quer dizer, o caminho tá certo. A gente vai tá no caminho, se a gente conseguir. Ah, não. Vamos, só mais essa Shelly. Só mais essa Shelly. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. 2x0, vitória épica, galera. Tá no caminho, tá no caminho. 33. Mais 33, 66. E mais 33, 99. 99, vamos em busca do 99. Vamos, galera. A gente consegue. Olha isso. Já começamos muito bem. Deixa eu ver no último. Acho que tá com 99 também. Acho que até no BR também tá com 99. É. 99 também. Mas galera, essa eu vou com tudo. Eu não vou deixar de acompanhar eles. Ou eu vou tá sempre grudado, ou eu vou tá sempre perto, pelo menos. Que se eu tiver perto, dá muito ponto estelar. Pelo menos uns mil eu devo conseguir, né? Ó. Pra eu conseguir mil... Precisa de 800, né? Mais ou menos, né? Que galera, se a gente conseguir mil, eu vou ficar com quase 9 mil. E se eu não conseguir 8 mil antes, eu consegui esse mil, né? Por causa que eu tenho muito Brawler pra evoluir a classe. Então ainda tem bastante pontos estelares pra eu ganhar. Mas vamos jogar logo. Eu tô enrolando muito. Ai. Tenho folgado, galera. Eu acabei que nem usando o urso, né? Pra muita coisa. Que acabou muito rápido. Que bom que eu peguei gente muito boa. Calma, vai, Sherry. Tá tranquilo. Nossa. A Jess tem um poder estrelado muito bom. Nossa! Matei ele. Sherry quase matei o coach. Ai, quase que eu matei agora. Bom, gente. A gente tá pressionando muito ele. Eles não saem da defesa. Aí, ó. O coach quebrou a própria barreira, né? Na frente do gol. Que vai ajudar bastante. Aquele Barwler, ele só atrás da parede. Quase morrendo. Bom, gente. Estamos indo muito bem. Estamos pressionando demais. Mas, desse jeito, dá pra fazer dois gols sem levar. Só que se eles fizeram um contra-ataque, pode acabar com o jogo. Olha isso. Tá prestes a começar um contra-ataque. Tá prestes a eles fazerem pressão com a gente. Que bom que eu não posso quebrar a parede. Então, não tem risco de eu prejudicar o meu time, né? Ai, eu ia soltar meu urso, mas ele jogou a bola bem na hora que eu apertei no especial. Liderança não chegou ainda, mas estamos fortes para essa temporada. Ainda tem como ganhar. Porque vitória épica nessa não tem mais como, né? Infelizmente. Vamos, gente. Vamos. Isso. Isso. Bora. Vamos fazer um gol pra empatar e tentar virar. Que eu quero pelo menos uma vitória, né? Vitória épica não dá, mas... Vitória vai estar ótimo. Bora. Gol. 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 Vamos virar. Vamos virar. Que vitória já tá ótima. Já é 30. Se eu conseguir a outra vitória épica também, vai dar 96. Então, eu vou estar bem forte. Vixe, galera. Vamos defender. Vamos defender que se a gente levar um gol, a gente perde. Bora, 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 bora. Eu ali dando em área, dando em área, né? Quase que eu matei os dois juntos. Vai, vai, vai. Gol. Gol. Ganhamos. Ganhamos. Estamos fortes. Estamos muito fortes. Nossa, boa, gente. Muito boa. Infelizmente, né? Aquela Shelly perdeu uma partida. Só que ela ajudou a gente. E ela também tá meio forte, né? Só que, pelo jeito, essa foi a última partida dela, né? Pelo jeito, ela ganhou uma partida normal e depois perdeu uma. Mas, então, galera. Vamos aqui pra última partida. Deixa eu ver aqui. Não vai dar pra conseguir 50 hoje, mas amanhã já dá. Eu preciso ganhar. Se for vitória, a época tá ótima. Eu vou tá muito forte. Vou tá perto deles. Perto, perto. Bora. Tô muito empolgado com essa temporada, galera. Encontrei uma partida. Temos com uma Jessie de novo. Tomara que ela tenha o melhor poder estrela, né? E uma Shelly. Ótimo. É a mesma coisa que a última equipe, né? É o mesmo poder estrela. Isso. Só não é a mesma pessoa, né? A gente já sai com um skin. Porque ninguém ia jogar uma partida sem skin e depois com um skin. Talvez, mas ia ser estranho, né? Só que não é, não. Eu lembro que a outra Jessie não era aqui. Eu não lembro o nome, mas não era aqui. Calma, gente. Vamos liberar aí o espaço. Vai, Jessie. Boa, tá matando. Bora, 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 bora. Gol, 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 gol. 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 Dá pra fazer a vitória épica? Dá fácil. Galera, o nosso caminho tá muito bom. Ai, é assim, pô. Essa temporada... Tô muito empurrada. Calma, galera. Não podemos deixar sair o gol. Tem que ser vitória épica. Boa. Contra-ataque agora. Se tiver aberto, eu só meto em especial. Tá aberto. Ótima notícia. Só que, né? O espaço do gol é pequeno e vai ter gente pra defender. Já morri. Calma, calma, gente. Eu não devia ter feito isso. Eu segurei a bola e acabei morrendo. Só que a Shelly já acabou lá com a maioria das pessoas. Tá bem tranquilo essa partida. É, né? Às vezes eles dão um ataque aqui. Dá um susto, mas... Ah, não. O gol salvou. Vai, Shelly. Boa. Boa. Gol. Vitória épica. Vitória épica. Que isso, galera. Só vitória nesse vídeo. Gostei. No último vídeo foi só derrota. Nesse vídeo só vitória. Em três partidas só derrota. Em três partidas só vitória. Olha, galera. Essa Jessie aqui tava igual a gente. Com 63. Agora vai ficar com 96. Bem forte nesse caminho. Igual a gente. A Shelly. Só 33. Mas ela jogou muito bem. Ajudou a gente. Nossa. O covo Fênix do outro time. Se ele ganhasse vitória épica. Ele ia ficar lá na liderança junto com eles. Gostei desse início de temporada. Eu tô muito empolgado, galera. Todo dia eu vou entrar no jogo. Vou jogar o meu máximo. Pra tentar ganhar. Essa temporada que eu tô forte. Tô muito forte nessa temporada. Eu ainda não tô aqui, né? Nem no número dos antes. Mas só por três pontos. Só por uma vitória épica que eu não consigo. Mas tá tranquilo. Talvez eu nem estaria, né? Por causa que até em último lugar tá com 99. Eu ia tá empolgado com todo mundo. Mas... Olha, galera. Que ótimo. Tá ótimo. Eu vou ganhar... Se eu não ficar lá perto da liderança, ó. Tem até 200, né? Uma premiação. Se eu ficar até 200, 2.500. E aí... Vai dar uns 3.500, pelo menos. Se eu ficar lá em 200. Provavelmente. Mas então, galera. Eu tô muito confiante com essa temporada. Na passada, eu não ganhei muito ponto estelar, né? Mas nessa temporada. Além de eu ficar muito forte lá na liderança. Eu vou evoluir bastante Brawler aqui de classe. Provavelmente já vai sair vídeo... Esse... Daqui a uns dias já vai sair... Provavelmente vai sair vídeo de eu subir no Brawler pra classes. Pra outras classes. Então, eu tô muito forte pra esse couve roubar Brawler. Se eu conseguir nessas férias... Se eu conseguir nessas férias... Eu vou ficar muito feliz. E vai ter muito vídeo pra vocês. É verdade, galera. Então, aguardem. Eu vou conseguir muito ponto celular. Quando eu conseguir o couve roubar Brawler, talvez demore. Mas se eu me esforçar muito, talvez dessas férias. Mas então... Depois do couve roubar Brawler, eu acho que eu vou tentar a Jess Cavaleira Sombri. Mas só depois do couve roubar Brawler, que eu tô bem confiante que eu vou conseguir ele. Mas então... Se você tá no vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal, que é muito importante. Que pra quem não sabe, eu tô com uma meta aqui no canal. De que se a gente bater 20 mil inscritos até o final do ano, eu vou platinar o cabelo. Pra quem não sabe, o que é isso? É deixar o cabelo todo branco. Mas então, eu já tô enrolando demais. Deixa o seu like, inscreve no canal, compartilha pra todo mundo. Pra a gente bater essa meta. Então, até a próxima! Simão!